E todo o povo de Salinas, vamos receber com uma grande salva de palmas o homem que mudou o Brasil e a esperança do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula Guerreiro! Companheiros e companheiras de Salinas, companheiros e companheiras do Estado de Minas Gerais, eu quero primeiro pedir desculpas a vocês de deixar vocês tanto tempo esperando porque nós estávamos lá no Instituto Federal fazendo uma conversa com os alunos dos alunos e do reitor, as dificuldades que as escolas técnicas estão enfrentando no novo governo, que está diminuindo o dinheiro e está exigindo o corte de técnicos e de professores. Eu não poderia fazer uma visita a Minas Gerais para revisitar o Vale do Juquete de Onha e passar por essa região onde eu passei para criar o PT nos anos 80 sem passar aqui em Salinas. E confesso a vocês que eu fui no laboratório, vi todas as qualidades de cachaça produzidas aqui em Salinas e não tomei nenhuma porque eu queria falar com vocês e não queria chegar aqui com o cheiro de cachaça. Mas, companheiros e companheiras, eu vou ser breve porque nós vamos ainda para Montes Claros hoje e eu queria dizer para vocês que nós estamos fazendo essa caravana para a gente quase que fazer uma revisita ao Brasil e ver como é que estão ficando as regiões do Brasil. E vocês sabem que durante os 12 anos de governo que o PT governou esse país, esse país melhorou. Esse país teve mais emprego. Esse país teve mais pequenos e médios negócios. Esse país teve mais investimento em microempreendedorismo. Esse país não tinha problema na aposentadoria. Esse país gerou 22 milhões de empregos. Esse país colocou 30 bilhões de reais de crédito para o pequeno e médio produtor rural brasileiro. Esse país fez mais universidade no nosso governo. Fez mais escola técnica. Colocou mais estudantes nas universidades. E esse país, durante 12 anos, aumentou o salário do salário mínimo, aumentou os aposentados e aumentou o pensionista. Durante 14 anos, de 2004 a 2014, a aposentadoria brasileira e a previdência foi superavitária. Não havia déficit na previdência social. E não havia déficit porque tinha aumento de emprego. Não havia déficit porque tinha aumento de salário. Não havia déficit porque a gente legalizou 6 milhões de micro e pequeno empreendedor que viviam na informalidade. Agora, eles acabaram de fazer uma reforma trabalhista que destruíram as nossas conquistas desde 1943. É importante lembrar que, quando Getúlio Vargas fez a consolidação das leis do trabalho, em 1943, muitos trabalhadores no Brasil viviam quase em condições de escravidão. nem direito a férias bem a gente tinha. Pois bem, eles não só destruíram isso, como agora querem destruir a previdência social, jogando a culpa do déficit da previdência em cima do trabalhador rural que nós garantimos a aposentadoria a partir da Constituição de 1988. 1988, e a gente quer dizer alto e bom som, enquanto o PT existir, o PT vai brigar com unhas e dentes, para que ninguém... para que ninguém jogue a culpa da crise econômica desse país em cima de trabalhador rural ou de viúva que recebe a sua pensão ou de mulheres pobres que recebam a aposentadoria equivalente ao salário mínimo. Eles não têm noção do que significa um salário mínimo para uma pessoa que mora em uma cidade do interior. Eles não têm noção que, muitas vezes, o comércio do interior funciona por causa disso. Eles não têm noção dos benefícios que a aposentadoria fez para o Brasil. ontem à noite, o presidente Temer ganhou uma eleição na Câmara. Você sabe quanto custou essa eleição que ele ganhou na Câmara? Doze bilhões de reais, mais do que a gente gasta, com milhões de trabalhadores rurais que estão se aposentando. Portanto, queridos companheiros, nós já aprovamos de 2003 a 2002 que é possível esse país crescer, que é possível esse país gerar emprego, que é possível os trabalhadores terem aumento de salário, que é possível o pequeno produtor produzir com tranquilidade, que é possível ele ter garantia de preço pelo seu produto. Eles acabaram até com o PAA que nós criamos para comprar o alimento do pequeno produtor. Na verdade, nós provamos que esse país pode ter muito mais alegria, muito mais decência na hora que ele é governado por alguém que tenha compromisso com o povo. Há dois anos atrás, inventaram uma mentira, caçaram a Dilma dizendo que o Brasil não prestava por causa da Dilma. A Dilma está fora há dois anos e o Brasil de hoje está pior. Que tenha compromisso com o povo. Há dois anos atrás, inventaram uma mentira, caçaram a Dilma dizendo que o Brasil não prestava. Eles que se preparem, se eles quiserem continuar mentindo, pode continuar mentindo. Nós estamos preparados para não permitir que eles vendam o Banco do Brasil, que eles vendam a Caixa Econômica Federal, que eles vendam a Petrobras. já acabaram com a indústria naval, destruíram a indústria de engenharia nesse país e agora querem vender o patrimônio público que nós construímos durante 100 anos. E nós, certamente, vamos disputar as eleições de 2018 para a gente provar para eles que a gente não conserta esse país jogando a culpa da desgraça em cima do povo pobre e do povo trabalhador. A desgraça desse país, da crise econômica que nós vivemos, é a irresponsabilidade daquela gente que não conhece o valor do povo trabalhador, que não conhece o valor de um programa como o Bolsa Família, que garantiu o leite para milhões de mulheres, que não tinha sequer um copo de leite para dar para uma criança. Portanto, queridos companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar andando o Brasil. Agora é Minas Gerais. Depois vai ser o Pará e o Amazonas. Depois vai ser o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois vai ser o Centro-Oeste. Em cada estado, em cada cidade, a gente vai fazer as denúncias que têm que ser feitas nesse país. A gente vai denunciar as mazelas e as safadezas das coisas que aconteceram nesse país. E vai fazer com que o povo brasileiro adquira consciência e venha para a rua. Para a gente, definitivamente, não ficar gritando mais fora a Tene, mas a gente gritar o nome de um futuro presidente da República ou de uma presidenta que vai conseguir consertar esse país. Por isso, companheiros e companheiras, nós temos certeza de que um povo da qualidade do povo de Salinas... Eu fui agora na escola técnica, no Instituto Federal. Eu vi a qualidade daquela juventude. Eu vi a aspiração daquela juventude. Eu vi o sonho daquela juventude. E eu saio daqui com a certeza de que quando nós fizemos esse instituto, quando nós resolvemos fazer universidade no Valdo de Quetionha, lá no Teoflontone, quando a gente resolveu é porque a gente queria que o filho dos pobres tivesse tivesse universidade perto da cidade onde ele morava e não ir para a capital para tentar estudar. E isso nós vamos continuar fazendo. Nós temos obrigação de apostar na formação do nosso jovem. Porque só tem uma coisa que vai mudar o Brasil definitivamente. É o investimento que a gente fizer na educação. Cada centavo que a gente fizer na educação é muito mais útil para o Brasil do que fazer o investimento de um centavo numa cadeia. Custa muito mais barato cuidar de um estudante fazendo medicina do que cuidar de um bandido preso durante 30 anos. Portanto, se a gente quer resolver os problemas desse país, a gente tem que acreditar no povo brasileiro. A gente tem que acreditar na educação. E a gente tem que acreditar na nossa juventude. Por isso, companheiros deputados que estão aqui, companheiros dirigentes do PT, eu não poderia deixar de, nessa minha viagem por essa região, passar aqui em Salinas. para dizer com vocês, não desistam nunca. Porque eu não desisto. Eu estou com 71 anos de idade. Vou fazer 72 anos amanhã. Mas eles têm que saber que eu estou com muita disposição de brigar. porque eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país. Eu aprendi que o povo tem o direito de comer melhor. Eu aprendi que o povo tem o direito de morar melhor. Eu aprendi que o povo tem o direito de ter uma casa decente para morar. Eu aprendi que o povo pode conquistar as coisas se ele tiver alguém lá em cima que conheça o povo e que tem a sensibilidade e compromisso com esse povo. É por isso, companheiros e companheiras, que eu quero me despedir de vocês, dizendo que nenhum homem e nenhuma mulher de Salinas pode abaixar a cabeça. Ninguém pode abaixar a cabeça. Ninguém pode deixar de acreditar que o amanhã será o amanhã que nós quisermos construir. Eu acredito nisso. Por isso, perdi três eleições para presidente. Por isso, perdi uma eleição para governador em São Paulo. Por isso, ganhei duas eleições. Mas há de uma, duas eleições para a gente provar que um trabalhador sabe governar melhor do que a elite brasileira governou esse país durante muitos anos. Um abraço, gente. e até outro dia, se Deus permitir. Um beijo ao povo de Salinas. Obrigado, presidente Lula. Ô, gente! Vamos combinar o negócio aqui. Ô, Lula! Vamos começar aqui agora. Todo mundo, vamos cantar os parabéns antecipados para o presidente Lula. Todo mundo, parabéns! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Todo mundo! Muitas felicidades! Qual é o seu nome? Maria Ferreira Costa Maria Tereza Ferreira Costa A dona Maria Ferreira Costa tem 90 anos de idade Ela acha que ela é a petista mais velha aqui de Salinas Com 90 anos Então deixa eu perguntar para a senhora uma coisa Qual é o conselho que a senhora dá para esse povo que está aqui nessa praça? Trabalhar, unir, trabalhar e vencer com bastante coragem, força e união E saber que nós vamos sair da pobreza E a gente já está sofrendo demais A senhora acha que a gente pode recuperar o Brasil? Pode, pode, pode Tem uma pessoa igual a você, pode Não pode desacacharrada Não pode, é que a gente dá um dia de rua, vai não Mas com o senhor na frente, vai E a senhora pretende estar inteira em 2018 com 90 anos e votar Votar vestida numa camisa do PT Para mostrar que a senhora não tem medo E que uma mulher de Salinas também não pode ter medo Com certeza A senhora vai ter que votar com uma camisa do PT Para provar para o povo não ter medo Gente, ela não vestiu uma camisa do PT porque ela não tinha uma camisa do PT, gente Que vergonha Cadê a direção do partido aqui? A direção do partido aqui em Salinas? Dá uma camisa para essa companheira usar a camisa do PT, gente Gente, eu quero de coração dizer para vocês que eu fico com inveja De ver uma pessoa com 90 anos de idade Com a coragem e com a lucidez que essa companheira tem Eu acho que a senhora chegar aos 90 anos com essa garra Com essa disposição A gente tem que acreditar em Deus Porque somente Deus pode estar a força e da inteligência que a senhora tem Obrigado, 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 querida, por existir E ela agora vai ter um bonézinho do PT Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! É Lula batalhando Nós vamos fazer essa guerra Para nós ser felizes Em 2018 Nós vamos para a Lula lá em cima Para melhorar essa guerra Vamos, gente Vamos, gente Voltar para a Lula Obrigada.